Assim, Portugal tem agora um total de 7.711 mortes desde o início da pandemia e mais de 476 mil pessoas já ficaram infectadas. O número de doentes internados continua a subir, quer nas enfermarias, quer nas unidades de cuidados intensivos. Hoje, por exemplo, nestas unidades há mais 4 pessoas internadas, num total de 540. Ricardo Batista Leite é infecciologista e comentador da CMTV, está agora em direto neste Sembornal. Boa noite, Ricardo. Espera-se que nos próximos dias estes números venham a baixar ou a tendência é piorar? Boa noite, Daniela. Infelizmente, o RT, o indicador de transmissibilidade do vírus que todos já conhecem, está significativamente acima de 1. O que isto significa é que a probabilidade do vírus se transmitir a outras pessoas numa proporção maior do que aquela que temos verificado é muito importante.